Livre sou Minha rocha, meu escudo Em Ti vou confiar, não vou, não vou me abalar Em Teus braços eu me escondo Não há o que temer, pra sempre eu vou crer Deixe-me aqui, escuta o meu lar Preciso tanto Te contar Os meus mentos, meus segredos Eu preciso hoje confessar Sou tão fraco, tão pequeno Eu não mereço Teu amor, eu não mereço Teu amor Mas a Tua graça Minha rocha, meu escudo Em Ti vou confiar, não vou me abalar Em Teus braços eu me escondo Não há o que temer, pra sempre eu vou crer Minha esperança está em Ti Eu creio Eu creio No Teu amor, não há temor Eu creio Meus inimigos cairão Eu creio Eu creio No Teu No Teu Eu creio Jesus Minha rocha, meu escudo Vou confiar, não vou me abalar Em teus braços eu me escondo Não há o que temer Pra sempre eu vou crer Não há o que temer